Boa tarde pessoal, vamos dar continuidade a nossas atividades então. Primeiro eu vou explicar que eu estou mandando essas três fichinhas aqui, então vocês vão colá-las no caderninho de leitura, tá bom? Aquele pequenininho que tem as fichinhas de leitura. Então vocês colhem a ficha da letrinha J, do L e do M e aí assim que possível vocês façam a leitura e mandem para a professora, combinado? Então não esqueçam de colar no caderninho, não é para mandar de volta, é para colar no caderninho de leitura, tá bom? Então olha só, nessa semana a gente vai usar o livro de matemática, então já tem ele aí em casa, quem não tem ainda vocês vêm buscar aqui na escola, não esqueçam de vir retirar as atividades ainda hoje, tá bom? Então vamos lá, vou explicar para vocês a nossa atividade de língua portuguesa de hoje Então vamos lá, a gente vai trabalhar a fichinha de leitura da letrinha M, do Macaco Então aqui tem o Macaco, aqui está escrito Macaco com letra de forma E aqui Macaco com a letrinha de mão Aqui tem a família silábica da letrinha M Então olha só, a família silábica do M com letra minúscula, letra de mão, letra cursiva Letra de forma O MÁ, ME, MI, MO, MU, MÃO Lembrando que as consoantes, que são as letrinhas do alfabeto que não são as vogais Precisam estar juntas com as vogais para emitir o som da família silábica, tá bom? Agora a letra cursiva MÁ, ME, MI, MO, MU, MÃO Pessoal, vocês estão vendo que tem três pulinhos aqui Então não esqueçam, tem gente que na hora de escrever está fazendo dois pulinhos Dois pulinhos e a letra ENE de navio, não o M de macaco Agora a letra maiúscula que a gente usa para escrever nomes, marcas Vamos lá, na letra de forma MÁ, ME, MI, MO, MU Letrinha de mão MÁ, ME, MI, MO, MU Muito bem, agora a gente vai aqui ler o banquinho de palavras Juntos com a professora, vamos lá Meia, medo, miado, amigo, mala, mamão, mãe, mamãe, mão Mico, moeda, mola, mofo, mula, limão Então aí nós temos o banquinho de palavras Com a letrinha M Com as outras famílias que nós já aprendemos, tá bom? Então vocês vão copiar a fichinha de leitura da letra M As famílias silábicas, minúscula e maiúscula E as palavrinhas aqui embaixo Depois que vocês copiarem Vocês vão escolher palavrinhas e vão formar duas frases Tá bom? Então vocês escolham palavrinhas aqui Para escreverem duas frases aqui embaixo Ok, pessoal? Então essa daqui é a nossa atividade de língua portuguesa de hoje Façam com atenção, caprichem na letra Pratiquem a letra cursiva, tá bom? Eu quero que vocês tentem escrever na letra cursiva Consultem a fichinha que a professora mandou para vocês no começo do ano Combinado? Então fichinha de leitura da letra M Do macaco Copiem as famílias silábicas, minúscula e maiúscula O banco de palavras aqui Copia tudo aqui embaixo, bonito Depois vocês vão escolher duas palavras E vão escolher palavras para formar duas frases aqui embaixo Combinado? Não esqueça que a frase começa com letra maiúscula E termina com ponto final, hein? Então caprichem, meus amores Qualquer dúvida, a professora está à disposição E aí E aí E aí